Bom dia, bom como vocês já sabem né, eu tô sem nada para voar, acho que alguns meses sem voar e o tempo tá ruim para voar, tá uma ventaca aqui E como todo piloto sabe, podemos ficar até sem voar, agora sem coisa para fazer não fica, porque sempre tem muita coisa para fazer no andar, muita coisa São experiências né, ensaios Colocando as ideias em prática né E outro sistema de carrinho e por aí vai Tchau 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 Esse aqui foi um carrinho que eu comecei a fazer, mas acabei não gostando do resultado, então estou desmontando Tchau Eu cheguei a um ponto no voo que eu me divirto tanto voando como mexendo aqui, sabe? Pode ser na eletrônica, na mecânica, eu me divirto tanto quanto. Muito tempo de voo, né? Então não fico mais com aquela ânsia de voar, sabe? Não sinto mais necessidade. Eu gosto de voar igual, mas se eu ficar, eu já fiquei cinco anos sem voar e não tive nenhum problema, sabe? Se arrumar alguma outra coisa para fazer, não pode ficar sem fazer nada, aí eu não consigo. Mas se tá fazendo alguma coisa, para mim é tranquilo, é isso aí. E aí